Música Amor verdadeiro Amor sem palavras Que chega sem medo Que não se acaba Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração Porque em mim eu sei Amor você Amor você Amor você Amor verdadeiro Amor que acalma Que bate no peito Amor você Amor você Amor você Amor você em mim eu sei amo você amo você olha lá, o engateado olha lá, o engateado ele veio, ele acabou ele veio ele veio ele veio Eu estou te rasteando! Eu estou te rasteando! Eu estou te rasteando! Eu estou te rasteando! Larga ela sozinha! Filha! Vem cá, vem! Dá uma risadinha, Laura! Pai! Opa! Pai! 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 Quando o verão chegar Eu quero ser mais forte do que isso Sem medo no olhar Nenhum motivo pra chorar Quando o verão chegar O sol vai ser mais forte do que isso Nenhum! O que é que tu achou do mar, Nenhum? Nenhum! E vai nos aquecer Viver é preciso viver Por isso vem Não pare de sonhar Com Deus no coração Sonhar é mais que realidade Sonhar é mais que realidade Por isso vem Contigo eu sou mais eu Preciso de você Eu quero chegar Pra sempre, sempre ao meu lado Quando o verão chegar Eu quero transformar tudo em amor Um mundo bem melhor Pra minha filha Pra minha filha poder brincar Não pare de sonhar Não pare de sonhar Não pare de sonhar Coração Sonhar é mais que realidade Coração Sonhar é mais que realidade Um mundo bem melhor Um mundo bem melhor Pra minha filha poder brincar A mensagem Amém Máfia No one has a solid answer We're just walking in the dark And you can see the look on my face It just tears me apart So we fight through the hurt And we cry and cry and cry and cry And we live and we love And we try and try and try and try So it's up to you and it's up to me Can we be in the middle on our way back Down to home, down to home, down to home On our way back down to home Back down to home, back down to home Back down to home, back down to home Back down to home, back down to home And mama, you were always somewhere And daddy, I live out of town So tell me how Ah, mama, sonia cresceu You're insecure Don't know what for You're turning heads when you walk through the door Don't need makeup to cover up Being the way that you are is enough Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know You don't know you're beautiful If only you saw what I can see You'll understand why I want you so desperately Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know You don't know you're beautiful That's what makes you beautiful So come on, you got it wrong To prove I'm right, I put it in a song I don't know why you're being shy And turn away when I look into your eyes Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell You don't know You don't know you're beautiful And only you saw what I can see You don't understand why I want you to smile at the ground I'm going to send a message to my father I want him to be agradecendo com tudo que eu falo E fique feliz E eu quero que ele fique fazendo tudo que eu peço Tudo que ele faz E que dentro do coração meu ele estará Eu quero que ele fique Eu não quero que ele vai sair Nunca Porque eu amo meu pai Eu gosto dele E vou gostar dele sempre Eu quero dar essa florzinha pra minha mãe E eu quero agradecer tudo que ela me deu Mãe E eu te amo 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 Na 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 na...